A montagem de um Samp para aquário pode variar dependendo do tamanho e do tipo de aquário que você tem. Por esse motivo, neste vídeo vamos falar como montar um Samp para aquário. O primeiro passo é você escolher o Samp que seja adequado em relação ao tamanho do seu aquário, certo? Nesse sentido, o Samp deve ter espaço suficiente para poder você colocar lá as medidas biológicas, bomba, cavão ativado, aquecedor e entre outras coisas. Nesta primeira parte, eu dividi em subpartes. A primeira é em relação ao tamanho do aquário. Quando você vai escolher um Samp, tem que ser grande o suficiente para poder você colocar água necessária para poder fazer a filtragem do seu aquário, né? De forma geral, o Samp, ele deve ter ali de 10 a 20% do volume total do seu aquário. Então, por exemplo, se eu tenho um aquário de 200 litros, o Samp tem que ser no mínimo 20 a 40 litros, tá? De 20 a 40 litros. E tem um truque que você pode fazer para o Samp não, por causa de alguma bomba, de puxar água de baixo para cima, para ele não transbordar. Como que você faz isso? Bom, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você coloca coloca o cano, né? De sugar a água dos aquários para o Samp, no mais próximo possível da parte de cima do aquário. De maneira que ele só consiga sugar 20 ou 40 litros de água, para que assim o seu Samp não vá dar vazamento. Caso a bomba que puxe de baixo para cima a água falhe, tá? E daqui a pouco eu vou ficar mais sobre isso. Mas vamos lá. Bom, posteriormente, né, no Samp ele vai ter compartimentos e divisórias que vai facilitar ali a frutagem. Como vocês podem ver na imagem, né, de um Samp, a gente percebe que ele possui vários compartimentos, né? Aí inicialmente nós temos lá uma esponja, né? Que é uma esponja filtrante, pode ser também um perlon, tá? Para fazer ali a filtragem mecânica, né? Aí depois a gente pode colocar as mídias biológicas, né? Nesse caso está mídias filtrantes, para fazer uma filtragem biológica. A água vai passar por aí, vai entrar no outro compartimento, onde tem mais mídia, né? Esse perlon, depois o carvão ativado, para depois chegar no último compartimento, onde vai ter uma bomba que vai sugar a água e levar para cima do aquário, certo? Você pode também usar esse último compartimento, né? Depende do tamanho que ele seja, para colocar ali um peixinho que está doente, né? Ou está brigando com outros peixes, tá? Para ele ficar mais de boa, tá bom? Mas aí em relação aos materiais filtrantes, né? O que eu aconselho não faltar? Perlon e mídia biológica, que é por carvão ativado, beleza, fica melhor a filtragem, mas não é tipo obrigatório. Tem um negócio chamado purigênio, que é melhor carvão ativado. Você pode colocar também, mas não é obrigatório, tá? Bom, agora só para entender a parte que eu falei, né? De vazamento d'água no aquário, vamos ver aqui a imagem geral do Samp e aquário. Aí é o aquário em cima e o Samp embaixo. Bom, vamos imaginar que o aquário tem 200 litros, né? E o Samp 30. Então, esse Samp você vai deixar ele com água ali nos 24 litros, certo? Em cima no aquário, você coloca um cano, de maneira que esse cano só consiga despejar no Samp até no máximo 6 litros de água, né? Caso a bomba do Samp falhe. Então, por exemplo, a bomba do Samp falhou, então a água não está indo de baixo para cima do aquário, certo? Aí o cano vai despejando água, de cima para baixo, né? Quando fechar os 6 litros, para. Por quê? Porque ele está no nível acima do nível da água do aquário, né? Aí o Samp vai encher totalmente e não vai transbordar. Portanto, é importante você colocar o cano no aquário, de maneira que ele não consiga levar toda a água do aquário para o Samp, tá? Senão, ele vai acabar transbordando caso a bomba que estiver no Samp para levar a água para o aquário falhe, tá? Beleza? Bom, continuando, né? É importante você verificar no Samp se ele é bem resistente ao avançamento de água, tá? E se ele possui uma boa vedação nos compartimentos, ou seja, nas divisórias, da mídia biológica, do PIRLON, da bomba ativada, tá? Para que ali ele faça uma boa filtragem no seu aquário, tá? E é interessante você olhar também se o termostato vai ficar no Samp ou no aquário. Se ficar no Samp, ele tem que ficar todo submerso, tá? Da mesma forma que você colocaria ele no aquário. Depende do tamanho do termostato, é um pouquinho difícil deixar ele submerso, né? Se não der, coloca no aquário, tá? Por quê? Depende do termostato, se for, por exemplo, da Ange ou a Shantec, tem que ficar todo submerso e mais ou menos ali inclinado. E grudado na parede do aquário, tá? Com as ventosas, não solto. Senão pode quebrar, ok? Vamos lá. Além disso, você tem que montar o seu Samp, né? Conforme as necessidades específicas do aquário, tá? É claro que quanto maior ali um Samp, melhor, né? Só que assim, se for para pensar, dependendo da sua fauna, do tamanho do seu aquário, não vai ser necessário um Samp grande, tá? É... bom. O outro ponto é em relação aos valores, né? O quanto você pode investir, porque montar um Samp é quase a mesma coisa que montar um aquário, né? Porque o Samp é um aquário. É um aquário que tem divisórias e que você vai botar ali o sistema de filtragem, né? A diferença é essa. Mas é praticamente a mesma coisa. E em alguns casos pode ser até mais caro, porque como o Samp vai ter ali divisórias, né? Eu acredito que é mais caro, na verdade, né? Para divisórias, que vai separar ali o material filtrante, né? Aí vai gastar mais vidro. Gastando mais vidro, você vai ter que colocar um... vai ter que investir mais, porque vai ser mais caro, né? O cara que vai vender o Samp vai vender para um preço maior do que o aquário. Vamos ver se ele gastou mais vidro para fazer, certo? Bom, o segundo passo, né? É você instalar ali a bomba de retorno, ou seja, a bomba que vai do Samp levar a água do Samp, quer dizer, para o aquário, certo? Essa bomba, para se estar totalmente imersa, tem que ter muito cuidado para que a água do Samp não seque e a bomba fique sem água. Aí ela pode queimar, tá? Tem até umas bombas, dependendo da qualidade e tal, que ela vai parar de funcionar, né? Ela vai desligar automaticamente se estiver uma parte fora da água, né? Então, ali, por exemplo, digamos que entupiu o cano onde vai a água do aquário para o Samp, certo? Um peixe ali entrou e entupiu, ou entrou uma planta. Aí, a bombinha vai levando a água do Samp para o aquário. Quando ela ficar não submersa, ela desliga, porque senão ela queima. Dependendo da qualidade da bombinha, tá? Então, aí você tem que investir um pouco mais se for fazer dessa forma que eu estou falando, tá? Geralmente, você coloca a bombinha no último nível, tá? Na última parte do Samp, e depois de passar toda a filtragem, a perlon, a media biológica, vão ativar. Lá no final, você coloca a bombinha, tá? Aí, em relação à vazão e tal, aí você tem que pesquisar um pouquinho a fundo, porque essa parte não é o objetivo desse vídeo, tá bom? Aí você se aprofunda e vê como que funciona ali a vazão da bombinha, para poder você fazer ali um bom esqueminha de filtragem, ok? Bom, a terceira parte, de forma geral, é você verificar ali o fluxo de água. O fluxo de água que vai do aquário para o Samp e do Samp para o aquário. Se o fluxo de água do Samp para o aquário for maior do que do aquário para o Samp, né? Ou vice-versa, vai faltar água em um dos dois, tá? Aí vai prejudicar a filtragem, né? A gente que coloca um registro, né? No cano que vai do aquário para o Samp, para poder controlar a vazão, além de deixar mais fraco ou mais forte. Dependendo da potência da bombinha que puxa a água do Samp para o aquário, tá? Aí você vê o que é melhor para você aí. Você vai testando e vendo o que funciona melhor, né? Talvez funcione com registro, talvez não, né? Aí você vê. Bom, por último, nós temos a parte da limpeza do Samp, tá? Não é porque o filtro é externo que não vai limpar ele. Tem que limpar. Porém, como é o Samp, né? Depende do tamanho do Samp ali, vai demorar bastante. Precisa limpar ele, tá? Aí você vai fazer, vai desligar todo o sistema do aquário, né? O termostato, a bomba e tudo mais. Vai tirando ali as mídias, né? E vai limpando elas com a água do próprio Samp, tá? Para deixar ali o mais limpo possível. E o Samp continuar fazendo uma filtragem muito eficiente do seu aquário, ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos e Legendas por Quintena Coelho